Ramon, e tem também duas alterações no Palmeiras, vai entrar o número 13. Chamou pra tabela, ó o Estevão, ó, cheio de vontade o garoto. Trajetória no sub-20, e claro, né, sempre assim, o cara tiver a idade, o clube já vai fechar esse contrato. É pras pretensões palmeirenses, né, pro técnico PV, que não foi pro Talisca, o cartão amarelo, porque ele tava pendurado. Aí o Estevão, ó o talento do Estevão, passou por um, por dois, como é que é, garoto tentou... Ao contrário, é muito bom, é um estilo de grama daquele mais antigo, com grama larga, é um gramado... E só confirmando que o Cauã Santos levou um amarelo, porque tirou a camisa na hora de comemorar o gol. É, no momento de considerar a edição passada, em que terminou o campeão, né, vencendo o Santos... Toca pro Pedro. Aí o Estevão. Garoto de 15 anos, joia, mais uma joia da academia. Até o apito final, ela vai passando, olha a sobra, Estevão, chance dele! Olha a joia aí! 15 anos de idade, temporada passada, estreando no sub-20, teve a chance o Estevão... O Palmeiras vence por 4 a 0, saída errada, mais uma chance pra ele, Estevão pegou! E aí Ficou! 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 Ficou!